Bom, vamos lá, voltou Bom, é o seguinte É gostoso a gente comparar Eu estava ouvindo hoje até o Leandro Karnal E o Leandro Karnal, ele até É um cara especial, um filósofo Que tem uma inteligência Porque buscou muita informação Isso não vem por acaso, do nada E ele vem falando nesse momento Até que a gente, de repente, tem algumas Dificuldades, alguns problemas A gente tem que procurar Enxergar realmente algumas oportunidades Às vezes a gente se limita um pouco Dependendo de onde a gente veio Da classe social Que a gente veio, então eu sou um cara Criado no sítio até os 7 anos de idade Quase, depois Numa cidade pequena chamada Santa Amélia Eu sou nascido em Cornélio Procópio Depois morei 7 anos em Campinas E depois acabei rodando com futebol Mas eu joguei futsal Dos 7 anos de idade aos 16 E só futsal, né? Eu respirei futebol ao ponto De que eu saia pra treinar Lá em Santa Amélia Eu tinha um treinador chamado João Gordo E o Socorro, o cara que cuidava da gente Que era o secretário de esportes E era uma época muito rica Em sentidos o que? Da prática Daquele autoconhecimento Sem grandes estudos Sem coisas mirabolantes Porém coisas fantásticas Que a gente acabou vivendo Então eu disputei muito o campeonato Treinava-se todo dia E hoje eu vendo isso Não se acontece isso da mesma forma Porque a gente nada mais é Do que a gente vive num autoconhecimento Que é muito grande, né Anderson? Exato A gente naturalmente A gente melhora Então esse futsal que eu joguei Durante esse tempo todo Sem pegar numa bola de campo Praticamente Ele me deu toda a base Pra que quando eu chegasse no campo Eu pudesse ter apenas o entendimento Do jogo do campo Só que com uma carga física Totalmente diferente E também uma carga emocional diferente Que é um dos pontos Que a gente vai tocar aqui hoje Mas como eu me experimentei tanto, cara Realmente eu cheguei numa condição No futebol de campo aos 17 anos De uma maneira já muito pronta Muito madura Vindo lá do interior Então algo que não deve ficar na gente Realmente pra nos incapacitar E nos limitar É realmente a questão do medo A questão da incapacidade Não é você que tem que pôr isso em você Se eu tiver medo de começar De cair Pra eu começar a andar de bicicleta Eu não vou aprender a andar de bicicleta Se a gente tiver medo Se a gente tiver medo do erro Aí eu não vou realmente aprender a acertar Porque eu vou ter medo de errar E eu não vou fazer E na vida Uma das coisas que eu tive Eu carreguei sempre o medo comigo Que todos têm Mas eu conseguia o esporte O futebol Ele acabou fazendo com que eu Me superasse nesse sentido, cara Mas a partir do momento Que eu me dedicava tanto Que eu chegava do treino Minha mãe fazia um pão caseiro Que as mães, né Acabavam fazendo antigamente Eu pegava um copo de nescau Batia ele E pegava um pão Eu ia tomar esse café Na parte da tarde Lá no final da tarde E ia chutar bola Tomando café Se eu tivesse uma bola de tênis Eu jogava ela na parede E treinava Eu dominar ela Eu brincava Eu respirava a bola Mesmo sem De repente eu pensar Em ser jogador profissional Porque a gente do interior Você não tem muito disso Mas eu não posso dizer E ninguém pode realmente ir contra Que eu não deixei de me dedicar E procurar essa evolução Mental Procurando, lógico O entendimento do todo Desde moleque Com responsabilidade E essa parte física Do que você é capaz de fazer E pra isso Você precisa estar no dia a dia E foi assim mais ou menos Que eu comecei Exato Você comentou aí Dessa questão da vivência Da relação bola Eu acho que A gente tendo Essa situação Do futsal E da rua Que a gente acabou perdendo bastante Ela desenvolve principalmente O senso de tomada de decisão Hoje a gente vê atletas Que tem um certo problema Em relação a tomar a decisão De forma mais exata Ou tomar melhores decisões Ou ter um conhecimento De velocidade De reação Cada vez mais rápido No futebol Justamente Eu acho que Por essa falta De vivência Lá nas idades menores Como você enxerga Hoje Esse cenário Que a gente tinha Antigamente Que a gente Vivenciava Direto A mãe tinha que gritar Para você vir Para casa Hoje ela grita Para você sair Então hoje Queira ou não queira Nesses novos tempos A gente A gente vê Uma certa diferença Em relação A essa relação bola O quanto O quanto o futsal O quanto A brincadeira De rua Fez bastante Jogadores No passado Anderson É assim O futebol Você é treinador Já há um bom tempo E é jovem Ainda pra caramba O que você já viveu De experiência Da época Que você jogou De criança E da época Que você é treinador Tem uma diferença Que é muito grande A gente A gente Acaba pegando Uma criança Hoje Primeiro Por que Que eu saia da rua Porque aquilo Para mim Era interessante Você tem que ter Um propósito Você tem que ter Um porquê Aquilo que eu fazia E fiz durante Essa minha Infância Pré-adolescência E juventude Não era pensando Em ser jogador De futebol Porém Aí vem uma questão Que a gente pode falar Do futebol Especificamente Mas o esporte No geral Ele Ele educa Né Ele forma Porque Igual eu falei Ele te leva Realmente Uma condição Extrema Sempre E sempre extrema Além do seu físico Do seu emocional Ele faz Com que Uma prova Da escola Ela seja Mais simples Para você Desde que você Viveu algumas experiências Jogando futebol Do que De repente Uma pessoa Que não viveu Nada no esporte Hoje que eu saí Do futebol E tenho Algum negócio Fora do futebol Eu percebo Que as preocupações A maneira De você resolver E pensar Aquilo E viver Aquilo É uma pressão Muito maior Para quem não viveu No futebol Do que para a gente Que viveu E o esporte De alto rendimento Obviamente Dizendo Que isso Nessa fase Da vida Só existe Em outros países Muito mais Bem desenvolvidos Do que o Brasil É um pecado Que o Brasil Não invista Em esporte Da minha época Lógico que tinha Uma educação De uma época De uma violência Muito mais tranquila Menos droga Menos oferta Sim Apesar de eu ter visto Muitos amigos Colegas Até na parte profissional Depois Mexendo com a maconha Com a cocaína Com a bebida Com a noitada Com qualquer coisa Desse jeito Eu desde moleque Sempre fui muito Responsável De maneira natural Eu nunca gostei De tomar uma dor De ser chamado Atenção Ou nunca gostei De falhar Eu sempre me cobrava Muito Então se eu precisava Eu já sabia Que se eu precisava Comer eu comia Se eu precisava dormir Eu dormia Nunca gostei muito De festa Isso é minha Minha natural condição Eu sofria De certa forma De uma autoestima Porque eu era pobre Eu me vestia pior Do que alguns amigos O futebol Ele iguala tudo isso O esporte É lógico que na vida Ninguém é melhor Do que ninguém Mas isso faz diferença Na hora de você comprar O melhor chiclete O melhor refrigerante Naquela ideia De você ser visto Ser notado Pelaquela menininha Que você gosta Pelo professor Pelo pai e a mãe Pelo seu tio Enfim Por aí vai O esporte O futebol Em si Ele me deu Realmente a condição De hoje Poder sentar Com qualquer pessoa Que eu sempre gostei Das histórias Seja ela De qual classe social De qualquer De repente Cargo que ela Ocupe hoje Na vida Então ele é Transformador Também Nesse sentido Ele te testa Ao ponto De de repente Você aprender Se você vai Desistir Em alguma situação Ou se você vai Realmente levar Se você vai Em cima De uma dura Sendo certa Ou errada Se você vai De repente Sucumbir Aquilo Ou não Ele te faz Ele te faz Praticar E exercitar O acerto E o erro Para que você Aprenda Tomar melhores Decisões A gente até Comentou no curso Sempre que a gente Conversa Por que o esporte Dos Estados Unidos Ou Estados Unidos Como país Ele tudo Que é esporte Ele é um negócio Tão fantástico Os caras ganham Tão de tanto Dinheiro Tem uma repercussão E uma abrangência Tão grande E muda a vida De tantas pessoas Também simples E humildes Porque eles investem Na educação Da pessoa Do ser humano Exato Para poder chegar Para poder depois Esse cara Chegar nessa fase De ele ter que Tomar sua decisão Anderson Ele está melhor Preparado Para tomar sua decisão Então eu acho Que eu tive a felicidade De vir de uma época Muito boa Onde a minha mãe Permitia que eu ficasse Uma semana Fora de casa Nos jogos escolares Dormindo no chão De um colégio Para disputar Aquele campeonato Ela entendia Que aquilo era bom Porque ela tinha Boas pessoas Comandando isso E isso me fez crescer Tinha que tomar banho gelado Eu tinha que me servir A comida Eu tinha que lavar Meu prato Eu tinha que arrumar Minha cama Eu tinha que dobrar Minha roupa Isso é o mínimo Que a gente aprende Lá de moleque Eu tento passar Para meus filhos Para depois você saber Tomar melhores decisões Então quanto melhor Formado você for Melhor você praticar E exercitar isso Lá na sua infância Pré-adolescência E juventude Você vai ser realmente Uma pessoa melhor E um profissional melhor Porque o futebol Nada mais é Do que tomada de decisão Mas para tomar Essa decisão Anderson Para ele ouvir O Anderson Profissional O treinador O treinador dele Dar uma dura Nele E ele entender Que aquilo é Para o bem Dele Forçar ele E ir além Para ele entender Que aquilo é O bem dele Ele vai ter Que ter uma cabeça Realmente muito boa E se você não Forçar ele Ir além Ele não vai conseguir Ser um atleta Destacável Porque os atletas De alto nível Ele precisa De algo a mais Tem muita gente De muito talento Mas só que a cabeça Não permite Com que ele vá Para frente Por isso Exato Eu acho que é O próprio ambiente Também Alex Eu acho que Nós como Condutores Do processo Nós temos que estimular Cada vez mais Essa situação Um problema Para os atletas A gente vê Por exemplo O processo De reformulação Do futebol alemão Ele lá no passado Na categoria de base Ele sofreu bastante Em termos de resultado Em termos de Da própria Reformulação Que eles tiveram Que fazer Mas esses atletas Eles foram Escolhidos a dedo Atletas que O processo Da Alemanha Eles deram Muito valor No processo Cognitivo Então os atletas Esse conhecimento Declarativo Que nós vamos Tocar no assunto Daqui a pouco Ele foi muito Primordial Para a Alemanha Ter jogadores Que chegaram A um certo Ponto Longitudinal Que eram Jogadores diferentes Jogadores que Dentro do campo Você vê que Não sofria pressão Jogadores que Conheciam Cada espaço Do campo Jogadores que Conseguiam manter O controle Do jogo Em si A gente teve Casos Por exemplo Na categoria De base Da Alemanha Que o jogador Foi tirado De uma final De Euro Sub-18 Para fazer a prova Porque não estava Com as notas Bem estipuladas E esse Cara foi tirado Para fazer a prova E não foi Para o jogo E a gente Viu isso Acontecer De maneira Concreta E efetiva Mostrando Que o processo Cognitivo De tomada De decisão É aquilo Que eu falo Às vezes As pessoas Não conseguem Identificar O que é A questão Do atleta Ir para a escola Para se desenvolver Bem no ambiente Escolar Pedagógico Nada mais é Do que Não é se o cara Tira 10 estrelinhas Ele vai ser Um bom jogador Não é isso Que nós estamos falando Nós estamos falando Que o ambiente Formativo Escolar Pedagógico Ele vai ajudar No que? No senso De obediência O cara Que presta atenção Por exemplo Numa matéria E consegue Se organizar De maneira Efetiva Para fazer Uma boa prova Ele é um cara Organizado dentro do campo Ele é um cara Que consegue Obedecer De repente As ordens Do treinador Ou as ordens Da comissão técnica E isso É meio que Confundido Pelos atletas Por que eu tenho Que ir para a escola A escola não vai me ajudar Em nada Ela vai te ajudar Assim E aí É essa confusão Que os atletas Fazem E aí dentro disso Alex Isso que eu Põe instigante Você falar Do grande tempo Que você passou No futsal Como que foi Essa transição Que você fez Do futsal Para o campo Cara Quem que te ajudou Como que você Conseguiu Porque a gente Vê o ambiente Do futsal Ele legal Até um sub-13 Sub-14 Para o menino Fazer transição Para o campo Mas o sub-17 E você Ser esse cara Que Jogou Teve tanta facilidade De jogar como meia De receber o passe Entre linhas De ser um cara Do último passe Você teve que Se estruturar Muito bem Dentro do espaço Do campo Você teve que Ir dentro Da questão estrutural Diferença de bola Diferença de piso Como que foi isso Cara Essa transformação Aí Cara Antes Importante Você falar Do que esses Países Desenvolvidos Eles trazem Porque eles Desenvolvem Realmente Essa parte Cognitiva E ela Ela vai Realmente Ela é Muito individualizada A gente tem Que entender Isso Já começa Lá no colégio Então se a gente Tivesse uma O Brasil É lógico Que é muito Maior Do que esses Países É muito Mais difícil Por quê? Porque você Precisa de mais Pessoas E Não no geral Pelo amor de Deus Nunca Mas o brasileiro Ele é muito Prostituto Vamos dizer assim Desculpa a palavra Mas ele é muito Comercializável Entende? Ele é muito É muito fácil De você trocar O que é certo Pelo errado Pelo dinheiro Por interesse pessoal E isso Isso De repente Acaba Já prejudicando Lá atrás Porque tem Muita gente E eu convivi Com meus filhos Ali Logo Depois que eu Parei de jogar Por causa do meu Menor Ele jogar E alguns Pais Ficam muito Nessa preocupação Do filho De 6, 7, 8 10 anos de idade Eles iam A gente ia jogar Alguns jogos Eles falaram Poxa Alex Você que jogou Dá uns gritos Aí não sei o que Eu falei Cara O treinador é deles Eles tem que entender Quem é Eu conversava No Mabou Com os meninos Mas ali Eu tava sendo pai Meu filho Ele tinha que passar Pelas coisas Eu só encorajava ele Em alguma coisa Que eu tivesse que corrigir Pô De 7, 8 anos O cara é muito lúdico Sabe É muito Autoconhecimento Da sua própria Coordenação motora Essa parte cognitiva O que é virar Pra esquerda Pra direita O que eu posso fazer O futsal Ele tem uma característica Específica Porque ele te força Sempre ter Essa objetividade Porque você tá muito perto Do gol Se você for olhar o jogo E hoje o futebol de campo Ele virou um pouco De futsal Por que que eu te digo E você Dá treinamento E você sabe Por causa dos minijogos Porque os minijogos Ele te obriga A tomar decisão Seja ele feito De maneira livre De toques Ou Com toques limitados Ou Isso daí Ou você fazendo De repente Com igualdade numérica Ou não De qualquer maneira Isso te força A parte física Fisiológica E ao mesmo tempo Te força A sua mente A você tá pensando Concentrado Focado Naquilo que você tem que fazer E outra coisa Que o futsal E o minijogo Ele acaba te trazendo É a parte do improviso Que você tem que ter No futebol Que é a tomada de decisão É a coragem Do um contra um Seja pra você atacar Ou pra você defender Seja aquele negócio De você pensar Em uma ação Antes de que ela Realmente venha acontecer E se definir A jogada Eu vou tocar Vou dar um gatinho Ali pra eu receber a bola Eu tenho que enganar O futebol Ele é muito mais Do que você Apenas jogar Por si só Com bola Você tem que jogar Muito sem a bola Você tem que jogar Com o seu emocional E você joga também Com o emocional Do seu adversário De tirar ele De uma posição Pra um colega Se eu poder receber O futsal Ele me deu a condição De jogar em todas As posições Praticamente Até de lateral direito Eu cheguei a jogar Primeiro volante Segundo Terceiro Todas as funções Menos zagueiros Zagueiros aí é demais Zagueiros goleiros Não ia precisar muito Porque o futebol O futsal Ele não tem posição física Posição fixa Você é um ala esquerda Porém Você não fica Só na ala esquerda E o Zico Que é o nosso companheiro Que jogou futsal Entre outros Cara Então ele te dá Condição de conhecimento De como é você Jogar de frente De como é você Jogar de costas De como é você Servir De como é você Preparar uma jogada Pra você De como é você Preparar uma jogada Pra o seu colega De como é você Ameaçar alguma coisa Que você vai fazer Pra que outro Realmente tire proveito E tudo isso Numa margem De pressão Altíssima Porque se você Perde a bola Num contra-ataque Você tem apenas Cinco metros Pro cara vir Finalizar São ações ali Cara De três Quatro segundos Que Depois que o Guardiola Assumiu de treinador A gente Todo mundo aprendeu Lendo o negócio dele Olha assim O atleta O atleta está preparado Para fazer uma pressão De quatro Cinco segundos Só que o futsal É pressão O tempo todo Pega um jogador De campo E vai jogar Futsal O cara não suporta A intensidade Que é aquilo ali A pressão Que é aquilo Você tem Quinhentas pessoas Duzentas pessoas Dentro do ginásio de esportes Pra te assistir um jogo Já é um barulho Ensurdecedor O cara batendo na tela Pode ser que ele Cuspe em você E muita gente Faz isso De maneira mal educada Mas eu vivi isso Depois lá na bomboneira Eu vivi isso Jogando na quinta E sexta divisão De São Paulo Pra primavera De Indaiatuba O cara fez xixi Num copo E jogou em mim Faltando alguns minutos Eu não sabia O que eu fazia Com aquele fedor Entende? O controle emocional Que você tem que ter Independente das esferas Independente das esferas Seja uma esfera De alta complexidade Ou de alta visibilidade Ou de uma esfera menor No interclasse Por exemplo Com certeza Porque o interclasse Também é aquela Autoafirmação Pra sua classe Ninguém quer entrar E falar Vou perder tranquilo Isso aí não existe A gente aprende A ser um perdedor Por quê? A hora que eu perco Eu tenho que respeitar O significado Dessa palavra Ela é importantíssima Eu aprendi o significado Dessa palavra Com meus pais em casa Mas eu aprendi também Na época Com os diretores Dos meus colégios Com os professores Que eu tive Com meus tios Que esteve por perto E outras pessoas tantas Então a hierarquia Que vai ter na vida Por isso que eu gosto De colocar em todas As circunstâncias A gente fala de futebol Mas isso é pro cara Que vai ser Um empregado doméstico Ele vai ter um patrão Em qualquer coisa Ele vai ser um lixeiro Ele vai ser um secretário De esporte Ele vai ser um advogado Qualquer coisa Você vai ter algo Te pressionando Então você tem que aprender Com isso E isso realmente Te traz Porque assim Tudo que é muito É Muito difícil De lidar Nesse momento Que é O simples fato De você Não ter o autocontrole Autoconhecimento Daquela dor O cara pisou no seu pé Aos 7 anos de idade É diferente do cara Que vai pisar no seu pé Aos 10 anos de idade Aos 20 Aos 30 Eu já joguei Com gente Trabalhei Que o cara A gente chama De canela de vidro Qualquer coisinha Muita dorzinha Muita reclamação Jogador é muito assim Né Anderson Tudo que você vai fazer Tem um porquê chato Né E o Tite falou uma vez E ele resumiu Muito bem pra gente Eu não lembro Se foi no Inter No Corinthians Acho que foi até No Corinthians Ele falou Gente Porque aquela questão O jogador só pede É muito fácil julgar Pedir E eu me incluo nessa Mas ele falou assim A gente que comanda Tem que dar pra vocês O que vocês precisam E não o que vocês querem Então quando você mexe Em algo Do que eles não querem fazer Mas ali na frente Eles vão entender Que você precisa daquilo Você vai tirar ele De uma zona de conforto Você vai causar Uma frustração nele Naquele momento Que esse sentimento dele Pode se transformar Em energia Depois pra ele gastar De alguma maneira Então o futsal E o minijogo Ele traz realmente Essa base De tudo muito rápido Pensamento Raciocínio A sua inteligência Ela tem que ser aguçada No futebol E no futsal Ela São decisões tomadas Antes até Do que as coisas acontecem Tem gente que pergunta Como que você fez isso Parece que você tá assistindo O jogo com a câmera de cima Então é uma maneira Que nem todos os atletas tem E outra Nem todos os treinadores Também tem Porque por mais que você Não treine tudo Você tem que buscar Criar situações No dia a dia Pra que o cara Realmente viva Aquilo ali E no jogo Ele esteja preparado Até pra encontrar E enfrentar um árbitro Um exemplo Um dia Que não vai estar Num bom dia Aquele árbitro Que é mais mal educado Mais desbocado Que a gente sabe Que tem Então isso tem que ser praticado Quanto mais ele praticar Desde a sua Pré-escola Da sua Isso falando só de futebol Ele realmente Ele vai estar Numa condição Um pouco melhor Exato Alex Tem algumas perguntas Aqui do pessoal Pra gente interagir Um pouquinho O Edson perguntou Aqui da questão Se você teve Treinadores Que estimulavam Bastante trabalhos Pra desenvolver O cognitivo O Marcelo Perguntou Da metodologia Que você mais gostava E o João Borel Perguntou Qual que é a metodologia De treino Do Tite Você consegue Fazer um overview Dessas três perguntas Ela é basicamente Envolvida Na questão metodológica As três perguntas A questão metodológica Que eu peguei Que foi dessa geração Eu peguei Joel Eu peguei Muricy Peguei o seu Pepe Nossa Tive essa honra Um beijo Pra ele estar vivo Indo com saúde Graças a Deus Um grande cara Que eu conheci Um cara que conviveu Com o Pelé Foi um dos momentos Mais especiais Ali no Guarani Mas eu tive a felicidade De pegar bons treinadores Porém A mentalidade do futebol Da época Que eu vim de base Era ainda Era de um monte de coletivo Era de físicos Com corridas longas A musculação Muito baseada Em cima Mais De força Do que Hoje em dia De você ser um pouco Mais ativo Essa metodologia De treinamentos Como se fosse Trabalhos em conjunto Com o time seu Realmente Seja um exemplo Futebol alemão Que é altamente conhecido Eu fiz bastante Porque os treinadores Eram dessa geração De escola A metodologia Do Tite Ele veio Até quando Eu trabalhei Com ele Ele vinha parecido Mas ele tinha Um acréscimo Do treinamento invisível E o treinamento invisível Feito com o time De cima Feito com o time De baixo Numa maneira De conversas E conteúdos Individuais Também já Um pouco pra frente Depois ele melhorou Ainda mais Isso depois Daquela pausa Que ele deu Na carreira dele Em 2014 Mas a metodologia Muito trabalhada Mais no começo Em trabalhos Em conjunto Com equipes Maiores E depois Isso com o tempo Passando Ela veio se diminuindo Um pouco mais Com o Abel No Inter Que eu peguei A última vez Já com mais Minijogos E tudo Eles tinham Um foco No cognitivo Eu acho Até que não Isso no futebol Brasileiro Do que eu vi Vivi E ouço De grandes caras Que foram meus ídolos Assim Dessas décadas Pra trás Pelo talento Do futebol Brasileiro Ele também Foi muito O jogador Brasileiro Ele é muito Autodidata Eu acho Se a gente Tivesse realmente Juntado Algumas Ainda Técnicas Metodologias De treinamentos Melhores A gente poderia Ainda ter Um atleta Ter tido Um atleta Ainda melhor Mas era também Tudo referente Aquilo que a gente Vivia no tempo Não é uma Condenação Isso É uma constatação Que eu digo Pensando sempre Naquilo que poderia Ter sido um pouco Melhor Mas nada Muito específico Até porque No profissional Por mais que você Faça algo No cognitivo Eu peguei na base O treinador Que fazia a gente Petecar a bola Chato Mas era necessário Eu falo isso Pro meu filho Hoje de 8 anos De idade Você tem que fazer isso Porque esse trabalho Chato agora De fazer o simples Que vai te ajudar Amanhã A ter algum controle Desses movimentos Então eu acredito Que hoje Daqui pra frente A gente tem Essa obrigação De melhorar ainda mais Essa parte De preparação Em todos os sentidos Pra que o atleta Também ele evolua E produza muito mais Também visando Algo que eu acho Que vai depender Sempre de uma Captação melhor O Brasil Acho que parou De garimpar Tão bem Quanto já foi Porque É nítido Que a gente Diminuir os talentos Natos Mais inteligentes Mais vividos Com menos futebol De rua E tudo Então isso Hoje nos clubes A gente tem que fazer Um pouco mais Exato E só A gente complementando Batendo mais uma vez Nessa tecla De que você Fez essa transição Do futsal Pro campo Com 17 anos Eu esqueci dessa É Porque assim Na verdade Tem alguns movimentos Dentro do campo Que eles facilitam Pra você Ter uma Uma boa jogada Pra você Ter um posicionamento Corporal vantajoso Pra criar vantagens Sobre adversário Pra você Ajustar pé de apoio Pra você Conseguir ter Uma visão melhor Do jogo Em relação A estruturação De espaço Que você está Teve alguém Diferencial Ou você De repente Eu esperava E até poderia Apesar Que eu peguei Um grande Treinador Chamado Adailto Ladeira Foi meu primeiro Treinador de campo É o maior Vencedor Da Copinha Um abraço Professor Também está em Campinas Hoje ainda Então foi no Primaverde Minha primeira experiência De campo Olha pra você ver Como é que é Eu cheguei em Campinas Com meu pai Pela situação Nossa da vida Foi ser cobrador De ônibus Em Campinas E eu comecei A experimentar O campo Um jogo Ou outro De amador Eu jogava Como? De ponto Esquerda Era um atacante Sem conhecimento De movimento Mas perto do gol O futsal Me trouxe isso Pra estar perto do gol O meu primeiro treino Que eu fui fazer No SESI Pra algum Eu fiz dois testes Um teste no Guarani E no Corinthians Em 97 Não passei nos dois Fazendo como meia Pelo talento A maneira que eu jogava Acreditava que ali Seria a minha posição Não passei Tá bom E seguia jogando De repente De maneira amadora Ali no No parque universitário No clube do Do Cruzeirinho ali É Quando eu fui jogar Meu primeiro jogo Esse teste que eu fiz No SESI Depois do teste Do Corinthians E do Guarani Eu A hora que o cara Me chamou Ele falou Do que você joga Eu falei De lateral esquerdo Falei de ponta esquerda Ele falou Você não faz a lateral Ali pra gente Eu falei Pô, faço Não sei nem como que é Mas eu faço A grande diferença Disso Que eu percebi É o seguinte A minha base Do futsal Naquela época A gente não tinha academia No interior Não fazia desenvolvimento muscular E o meu desenvolvimento Fisiológico Biológico Tudo Ele veio depois Ele veio mais tardio A minha maturação Eu A dificuldade Pra eu percorrer Esse 100 metros De coisa Pra eu chegar Na linha de fundo Meu Deus do céu Imagina Faltava gás Pra mim Pra fazer trabalhos Tão Tão mais volumosos Do que era No futsal Então essa foi Uma grande dificuldade Que eu tive A facilidade Que eu encontrei Realmente Porque no futsal Eu tinha sempre Alguém me pressionando O tempo todo E no campo Eu conseguia lidar Com isso De maneira muito tranquila Com o Ladeira Eu ainda treinava Só de lateral esquerdo Depois saiu O Ladeira Veio o Pardal Pardal Trabalhei com o Pardal Ele me chamava De Juvenal Ainda Juvenil do profissional O que que ele fez Anderson Pensando Falou Poxa O menino Ele vem de um jogo Que é um campo reduzido Costumado a jogar Pressionado E tem uma qualidade De domínio De passe De raciocínio Tudo O que que ele fez Ele me colocou De segundo volante E comecei a treinar De segundo volante Você vê Na Varjo Eu fui jogar Primeira experiência De atacante Depois comecei De lateral esquerdo E já tava No meio de campo Pra quem veio Do futsal Não é muito comum Isso Não é fácil Cara Porque falta muito Dessa parte física Pra essa dinâmica Que tem Eu jogava com os caras Que tava vindo No futebol de campo Desde os seus 10 11 anos de idade Porque nas cidades maiores Joga-se menos futsal E joga-se mais Futebol de campo Exato Só que ali E ali eu comecei Realmente já perceber Que eu conseguia Ter uma leitura especial Do que era O jogo de futebol De que maneira Me comportar Em cada circunstância Então o futsal Ele me preparou Realmente pra essa pressão O campo Ele me dava Um pouco mais de espaço Pra respirar Porém As profundidades Todo esse potencial Ali acabou sendo Obviamente Muito Importante Pra mim Aos 17 anos Pra que chegasse Nesse final De 99 Pra você ter ideia Em 97 Eu tinha feito Um teste No Guarani Não tinha passado E o treinador Que não me passou Foi o Donizete Que ele é hiper famoso Mais de 40 anos De profissão Um cara fantástico Tanto de gente Que ele já descobriu De talento Enfim Hoje ele trabalha Na Linense Ele acabou Ele acabou me avalizando Ele acabou me avalizando Pra ir pro Guarani E hoje A gente até brinca Fala Pô professor Aquele dia do teste Você tava com o olho Meio ruim Você deve ter ido Você deve ter ido Muito mal É Ele tava com catarata Aquele dia Eu falei A nada Aquele dia Já tinha os caras Da carta marcada Enfim Então E ali chegando No Guarani Eu encontrei O nível mais alto Ainda Anderson Que era o cara Que tinha de jogador Puro no Guarani Quando eu cheguei Ambiente formativo No Guarani Naquela época Era Impressionante A gente tem o grupo Do Pombal Que de repente Alguns devem Estar acompanhando Cara Era jogador De seleção De base O tempo todo Então essas pessoas Me ajudaram a evoluir Num tanto Cara Porque quando você Trabalha com alguém Que é tão bom Ou melhor que você É melhor né Anderson Porque o que ele faz Você vai ter que acompanhar O trabalho branco Te desenvolve né O trabalho branco Isso Tudo que é muito mais fácil Na vida Ele te acovarda né Porque ele te Te faz Ter uma falsa ilusão Que você tá evoluindo E você não tá Você estaciona Então a minha carreira Ela teve realmente Algo de uma maneira Fantástica Pra trazer tudo isso Do futsal Mesmo de maneira Tardia e não comum E a gente não vê Que isso seja comum mesmo Porque é difícil Quem sai do futsal E acaba dando certo No futebol de campo Mas ele me preparou Muito pra O entendimento Do todo Exato Entendi Pô Que história né Alex A gente Pô Tem tanta coisa Pra falar com você Cara Tanta vivência O cara que Você vai sair Muito na frente Em relação A essa parte Profissional Que você tá Indo atrás Agora Porque Essa vivência A gente A gente não Conquista num curso Né cara Você vê Você falou de Nós estamos aqui A 38 minutos Cara Falando de coisas Que a gente Não escuta Na teoria Né cara E cara Eu queria Estimular uma É um assunto polêmico É uma situação Que Algumas pessoas São contra Algumas pessoas São a favor Eu queria saber Cara Da tua opinião Em relação Ao dom Né Você acha que o atleta Ele O cara que Chega no Futebol profissional É É o cara que tem um dom É o cara que nasceu Com aquilo Ou você acha que A vivência dele O ambiente Que ele vive Né O O Contextual dele Faz com que ele Adquira esses Esses conhecimentos Adquira essa Você tocou no No ponto da resiliência Né cara Que é a situação De alto se conhecer Né De não querer perder O jogo É Você acha que o cara Já vem com Com essa bagagem Você acha que o cara Nasce com isso Ou você acha que O ambiente formativo dele Faz com que ele Chegue a esse estado É De perfeição Praticamente Pra chegar no profissional Hoje em dia Né Ô Anderson Isso é uma baita questão E o Gosto falou Pode ser polêmica Mas muito Muito bom de discutir Eu acho sim Que tem o talento Nato Que realmente tem os mais especiais E os menos Tem as cabeças Mais especiais E outras de repente Um pouco menos Porque tem gente Que consegue Através Tem gente que de repente Não necessita Tanto De tanto trabalho De tanta Sintonia fina Daquelas situações Do que outras Tem gente Que você vai dar Uma palestra Vai mostrar um treinamento Ele entende De forma mais rápida E abrangente Ele até te acrescenta No seu trabalho Do que de repente Outros Aí tem aquele ditado No futebol Que a gente usa Ô gente Vamos comer peixe Né Todo mundo dormindo Sabe Vamos tirar a cama Das costas Então tem um pouco disso Mas isso eu acho Que é totalmente Trabalhado Eu acho que é totalmente Possível De você colocar Situações Aí que está A responsabilidade Dos professores Não é à toa Que você vai lá E se forma Para você começar A dar aula Numa pré-escola Para um bebê Num berçário Não é à toa Que os colégios Principalmente os particulares Mas eu acho que no geral Você vai passando de ano E você não repete o professor A não ser depois Lá da quinta Hoje sétima série Você vai começando Ter o mesmo professor De história O mesmo de inglês Mas só que nas primeiras Quatro, cinco anos Por que que você não Por que que você Não tem o mesmo professor Porque você precisa De maneiras diferentes De lidar contigo Para que você comece A entender O que que é esse mundo O que que é a selva O que que é esse fusca Que passou na rua Aqui agora no interior Aqui fazendo um barulho Danado Vocês devem ter ouvido Então eu acho que tudo isso Ele é desenvolvido Essa falha Eu acho que é possível A gente melhorar No Brasil como um todo E a gente que está pensando Para você E outros tantos Que já trabalham Como treinador E comandam E eu estou entrando Porque o Jorginho Teve lá Ele perguntou Alex Por que que vocês estão aqui Eu falei Puxa Eu quero passar Para o pessoal Aquilo que de repente Ou completar Para o pessoal Aquilo que de repente Eu acho Que poderia ter me faltado Ou ter sido melhor Então a gente Tem que ter essa exigência De aprendizagem Da gente ter conteúdo Para você passar Eu não Eu não Eu não acredito Que numa hora Uma hora e meia De trabalho De campo De quadra Seja onde for Você não consiga fazer Pelo menos Meia dúzia de ações Seja em situação de jogo Que eu acho que tem sempre Para que ser Mas você tem como fazer Desde o seu aquecimento É algo que realmente Venha desenvolver isso Venha desenvolver Essa motricidade O raciocínio O seu domínio A agilidade Em você fazer isso Você pode começar Fazendo de uma maneira Mais lenta E você agilizar Você pode perceber Aquele cara Que tem mais dificuldade E você ficar ali Com paciência nele Antes do treino Depois do treino E durante o treino Também pressionando ele Porque isso tem que acontecer Em cima de pressão A evolução Ela só vai vir Com repetição A gente não vai ter Pelés Zicos Ronaldos Ronaldinhos Djalminhas E assim vai Em muita circunstância Em grande escala Anderson A gente tem como Transformar alguém Em Djalminha De repente No talento Não Mas em algo Para se alcançar Um objetivo É isso que a gente Hoje O que me move Hoje a aprender Para estar Depois você Dirigindo e delegando Realmente é isso O que eu vivi Que você falou assim Que de repente Quem viveu O que eu vivi Possibilita você Sair na frente É que eu vivi Realmente momentos De decisão De grandes momentos Que daí eu tive Que meu velho Mesmo com medo Ou não Você tem que ir lá E você tem que fazer E eu passei por isso E venci Isso me fez Um ser humano Uma pessoa Um profissional Muito melhor Muito mais autoconfiante Para eu poder fazer Qualquer coisa hoje Você sendo um treinador Hoje do jeito Que você está No sub-17 Edesportivo Brasil Auxiliano profissional A hora que você Chegar em alguns campeonatos E você não vencer E você chegar em alguns campeonatos E vencer Você vai ver a diferença que tem Para um cara Que compra e vende soja Para uma professora Que dá aula Para um cara Que limpa a casa Para uma pessoa Que Sei lá Trabalha em qualquer circunstância A hora que ela realizou Aquele propósito dela Ela vai perceber Que na próxima Ela vai ser melhor Então por isso Que eu acho sim Que é possível Tem o natural Mas todo mundo Pode evoluir Quem tem o natural No nível mais alto Tem que trabalhar mais Porque no físico É assim Eu não posso trabalhar No mesmo nível Que de repente Aquele que tem Um nível mais baixo Tem que trabalhar mais Porque senão Eu vou ficar para trás E aquele cara Tem que trabalhar comigo No nível mais alto É por aí Que eu acho Que a gente tem que ver A formação E a preparação De um atleta profissional Para ele poder entrar em campo Nossa Que legal Que situação Que você coloca Em relação Por exemplo Você tocou muito A questão da motricidade humana A gente vê Os artigos Ou as pontuações Que o Manuel Sérgio faz Que é essa Essa bagagem Que o atleta traz De fora para dentro E o quanto O mediador O treinador Ou a comissão técnica Ela tem que estar atenta Para você conseguir Extrair o melhor Desse atleta Porque é aquela coisa Né Alex Perfeito Ontem na live Também com o Hélio O Hélio Colocou Basicamente O que você está colocando Que os meninos Eles chegam Com um certo nível De conceito Não só de campo Mas de vida Meio que atrasados E você Você é o O cara Que vai fazer O papel De organização Você vai organizar A vida desse menino Dentro do ambiente Futebolístico O como fazer Perfeito E aí Alex No assunto Também A gente falou Bastante de inteligência De jogo Dessa tomada De decisão Que você falou Que o futsal Te ajudou muito E que Por exemplo Num dos livros Do Mourinho Ele fala Da diferença De tomada De decisão Ou da velocidade De jogo O quanto Que um cara Com toda Essa vivência Que teve Na categoria De base Ou no futsal Ou no torneiozinho Doisquina O quanto Que esse cara Aprendeu A tomar decisões Mais rápidas E qualificadas A gente falou Muito dessa situação E aí Tocando no outro assunto Que é o assunto Principal também Da live Que é o Conhecimento declarativo O conhecimento declarativo É aquele que Refere-se ao saber O que fazer Em certas situações Você foi um cara Que desde pequeno Era crítico Você Você era um cara Que buscava Saber do treino Do treino O que que Aquele treino Iria te ajudar Ou você perguntava Bastante Para o teu preparador físico O porquê Daquilo Você era um cara Bem crítico Nisso E isso te ajudou Ou você aprendeu a ser Como que Foi essa vivência Em relação ao Conhecimento declarativo Alex O lado O lado crítico Acho que ele tem que existir Só que o crítico É bom E o tempo Nos ensina isso O crítico Ele tem que ser Anderson Quando você está Pensando no sentido Crítico Em prol do todo Certo A gente tem um coletivo Não adianta eu Como atleta Ou eu como treinador Achar que aquilo Está sendo só bom Porque é bom para mim Eu tenho que pensar Naquilo que é bom Para todo mundo Então lógico Que algumas vezes Eu posso ter errado Porque eu tinha a visão Daquele trabalho Igual te falei Eu sempre tive o entendimento Muito fácil disso E procurava acrescentar Em cima disso Muitos momentos Às vezes dentro de campo Que o treinador Igual te falei Não tem como treinar tudo Mas eu também Não peguei treinadores Tão Tão É É Preocupados Com aquele detalhe De momento Um exemplo Você está assistindo Um jogo De um adversário E você vai passar Para a sua equipe Eu estou me preparando Para um jogo Se eu estou vendo Que essa equipe Ela tem uma linha de quatro Muito bem formada Eu posso de repente Pensar que essa linha de quatro Ela pode estar bem formada Durante alguma parte do jogo Eles de repente Se transformam em algo Para se transformar em erro Em dois, três segundos Se o cara de repente Puxa ele para a beirada Para trás ou para frente Coisa de detalhe Eu sempre tive comigo isso Eu vendo um vídeo Eu pegando a informação Dos meus treinadores Eu realmente me preocupava Em procurar algo além Porque eu sabia Que ia precisar de algo Às vezes Muitas vezes Bateu com isso Que eles me passavam Mas eu gostaria De saber o porquê E outra coisa Tem um plano B, professor? Por que, Alex? Porque se der errado Desse jeito Tem essa característica Tem aquilo Então eu sempre tive isso Um pouco de Não de intransigência, não Sempre com respeito O Tite até Ele até fala Pô, Alex Você é um dos caras mais chatos Que eu peguei para trabalhar Mas é porque Às vezes você enxerga E você quer ajudar Você quer contribuir Então é lógico Que você tem que arrumar Um meio termo Para que você não pareça Um sindicalista Que você reclame de tudo Que tudo está ruim Isso aí não tem nada a ver Sempre adorei perguntar Para o preparador físico Para o fisioterapeuta Os porquês das coisas Para eu poder entender O meu corpo Para eu poder entender Realmente de que maneira Eu posso fazer aquilo Que se transforma De uma maneira melhor Para mim Se eu vou lá E eu trabalho em algo Para eu apertar aquela porca Por que que eu não Eu tenho que fazer isso E como que eu posso Fazer melhor Se eu tenho que fazer Uma ultrapassagem por fora Por que que tem que ser Por fora nesse momento E não pode ser por dentro Exato Por que que o cara Nesse momento Porque assim Você como treinador Às vezes você treina o cara Para uma coisa específica Chega na hora do jogo O cara fala assim Pô professor Você me pediu para fazer isso Mas só que a coisa mudou Então eu trago coisas Eu trago coisas Do futsal e do basquete Que em situação De campo muito reduzido E muita pressão Você tem que criar Seus movimentos E tudo muito rápido E previsibilidade Né Alex Perfeito Isso passou agora Na história Infelizmente na morte Do Kobe Bryant Anderson A gente pôde ver Como é que foi a infância dele Ele pegava cadeiras Para ele driblar O Ronaldinho Gaúcho Driblava os cachorros dele Porque você tem que ter um improviso O cachorro não é fácil Você passar não A cadeira Ela simula movimentos Então você consegue Treinar muito mais Movimentos específicos Num voleibol Às vezes num basquetebol E outros esportes Do que no futebol Pela carga física Porém por que Que você não pode fazer Um trabalho do meio campo Para frente Como se fosse uma jogada sua E falar para o cara Agora eu quero que você Faz só esse movimento Sai, gira para a direita Sai, recebe Sai dele de lado Sai dele de frente Em todas as circunstâncias Por que não é possível Fazer isso? Isso para mim É inconcebível Num treinador Num profissional Ele não ter o prazer Realmente De querer criar situações No seu treinamento Você não vai ter Uma intensidade Extra Que vai machucar o cara Você não vai deixar De ter a intensidade Necessária Para você preparar Mesmo que seja Para você fazer isso Antes Durante 5 minutos A cada dia Se você soma 5 minutos De trabalho A cada dia Quanto que vai dar isso No final do ano Na final de um campeonato Será que não vai fazer diferença? Então nesse sentido todo Eu sempre tive Muito interesse Sim Não de ser o Google De saber tudo Mas eu sempre fui curioso E outra Sempre observador Se eu assisti O Anderson jogando Eu tentava pegar coisa Se eu assisti O D'Alessandro O Fernandão Jogando na época Que eu não jogava Eu procurava ver O Djalminha O Rivaldo O Roberto Carlos Como que eu posso Tirar algo deles E sempre é possível E a gente como treinador Também é possível A gente fazer isso Para que o cara Treine aquilo Professor Eu não consigo Você vai conseguir Ah eu não chuto Com essa perna Eu vou te pegar Pelo braço Como Jesus está falando Que ele tem feito Com os caras E os jogadores Falam Profissional Aí né Pegue e treina Anderson Se você treinar Praticar Exercitar É aquele ditado Porque a gente Com o tempo A gente escreve melhor Pelo hábito Você pratica Escrever Daquele jeito Você vai escrever Melhor Daqui o ano Passando Você vai fazer Sua caligrafia Melhor E assim A força do hábito Ele te faz Realmente ter Alguns comportamentos Que são possíveis Melhorá-los Exato Tem gente que vem Com determinados hábitos Que viram comportamento Que você como treinador Você tem alguma dificuldade Você pega um jogador Que vem de uma base Que não trabalhou tanto Eu imagino que você Tem dificuldade No profissional Acaba tendo um pouco Mais ainda É Porque são Várias vivências Né Alex O cara O grande problema Hoje Que a gente tem Principalmente No futebol de base É a troca constante De treinador Nas categorias de base Né Você pega Menino Que às vezes Inicia janeiro Com um treinador E às vezes Consegue passar Com três treinadores Durante o ano Né Ou seja O quanto Era confuso Para esse menino Ter esse tipo De quebra Né E aí Aquela situação Também Nós treinadores Nós temos que tomar Um certo cuidado Para não engessar O jogador A fazer aquilo Que nós queremos Né Daquele jeito Né Porque o que nós Temos que fazer É criar alternativas Criar Situações De problemas Da qual Esse atleta Dentro do jogo Dentro do estado De jogo Que é alto Dentro da pressão Do jogo Que vai te levar A tomadas de decisões Um pouquinho mais Difíceis Nós criamos Alternativas Para esses atletas Serem mais Autônomos Dentro do jogo Né Alex Aí eu Eu te pergunto E te coloco Também Não pergunto Mas coloca A situação Enquanto Você teve Situações Eu também De treinadores Que às vezes Criticavam Você de uma ação Que você tomou Dentro do jogo Né E aí Não foi a forma Que ele queria Mas você acabou De certa forma Resolvendo o problema Do jeito que você Fazia Será que não é Um pouquinho de orgulho Do treinador Um pouquinho de vaidade De não foi aquilo Que eu ensinei Então não está saindo Do jeito que eu quero E aí o cara Resolveu o problema Caraca Isso aí você bateu Bateu na tecla Importante demais Porque assim É muito fácil A gente ir lá Fazer os cursos Você aprender Formar treinamentos E ao mesmo tempo Você ser burrão Grosso Chucro No lidar com a pessoa No lidar com o diferente Com a individualidade Um exemplo O coletivo é ruim Não é que o coletivo é ruim Mas ele pode ser muito melhor Do que você apenas Deixar o pessoal jogar Você pode fazer Um alemão bom Você pode fazer Um alemão muito bom Você pode realmente Ter a sensibilidade De entender Que se o cara Tomou a decisão certa Você desafiou ele A fazer isso Ele foi lá E passou por essa etapa Você tem que bater palma Para o cara Falar Você tem realmente Essa condição Você dá algumas bases Mas na hora Eu vai falar Professor Eu resolvi esse problema Desse jeito Tá bom Se você resolver O problema É o que eu queria Concorda? E às vezes A gente tem um orgulho A gente tem um orgulho Do tipo assim Porque não adianta Eu ter 100 tipos de treinamentos Fantásticos lá Só que eu não consigo Desenvolver aquilo Naquilo lá Eu não consigo corrigir Eu não consigo acrescentar Eu deixo muito mais Às vezes Aquele trabalho Ele muito Frouxo De alguma maneira Que você está querendo Seja do cognitivo Do tático Do físico Do mental Do técnico Ele passar desapercebido Porque tem que ser feito Daquela maneira Ou algum auxiliar Acabou fazendo treinamento Mas o treinador Ele não sabe delegar Ele não sabe fazer E se o cara Fizer alguma coisinha Diferente daquilo Ou quiser acrescentar Realmente o cara Vem cá E passa o facão nele Pô Isso é terrível Para o atleta Exato Exato Nós estamos vivendo Tempos diferentes Tempos em que Nós estimulamos Mais Resgatar Outros pontos Dos atletas E aí Lembrando também O que a gente conversou Ontem Sobre a transição De atleta A gente falou muito Categoria de base O quanto Nós temos que ser Mais educadores Mais Facilitadores De alguns processos De que a sociedade Estraga Alguns meninos Do que propriamente Somente um professor Dentro do campo Mas o quanto É importante A gente Ter essa sensibilidade A flexibilidade De saber Que o atleta Tem coisas boas A acrescentar E nós temos coisas boas A acrescentar Para os atletas Ninguém pode ser Dono da verdade Esse conhecimento Declarativo A gente tem que estimular Sempre nos atletas De ordem Que eles Consigam ser Cada vez mais autônomos Dentro do jogo E a gente Cri Ambientes Cada vez mais Facilitadores E interativos Com os atletas Alex Estamos terminando Falta Uns dois minutos Aqui Queria que você Deixasse as considerações Finais Se quiser responder Alguma pergunta Alguma coisa E de antemão Agradecer Você De coração Que você Sempre passa A parte Do Latat Que esteja Com a gente Sempre E foi um prazer Muito grande Falar contigo Meu parceiro Anderson Obrigado Parabéns Pela ideia O Latat Ele realmente Traz coisas Para o futebol Eu vi aqui Mandou um abraço Para Catanduva Mas tem gente De Santa Amélia Primos meus Olha o Zico Aí O Zico Galinho De Quintino Brunão 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 Passou aí Brunão Capivaria Olha lá Que legal Abraço para todo mundo A live A live do Gustavo Lima Que foi aquele coisa Ontem 700 e tantos mil pessoas Nós estamos em 600 mil pessoas Aqui na nossa live Mas é muito bom Cara Eu acho o seguinte Cara Futebol a gente tem que pensar Nós lidamos com o ser humano Então um vai pegar De repente Algo bom De alguém que veio Algo ruim De alguém que veio Então você tem que lapidar Você tem que ter prazer Em lapidar a pessoa Lapidar esse profissional Para que no campo Ele faça aquilo E outra gente Nunca desistir antes Do talento Às vezes a gente desiste Do talento Porque ele não tem Uma condição física boa O menino Veio do interior Às vezes não tem Uma base tática Lá aos 13, 14 anos Tem tempo Tem tempo Para você ter paciência E trabalhar Então vamos ter mais prazer Realmente de ir lá E corrigir Um por outro Treinar 5 minutinhos a mais 5 faltinhos a mais 5 lançamentos a mais O seu zagueiro Hoje ele pode ser Realmente quase um meio Um organizador Enfim cara Vamos atrás disso Vamos trocar ideia Vamos fortalecer Esse futebol Abraço pra todo mundo Que fica com Deus E outros papos Virão aí pela frente Anderson Que Deus abençoe E ilumine o seu caminho Um grande prazer Falar contigo Você tem uma inteligência Especial E eu tenho certeza Que você vai seguir Trilhando um caminho De sucesso aí no futebol Ajudando muita gente E o próprio futebol Todos nós né Meu parceiro Todos nós Vamos aguardar Nossa carteirinha agora Né Alex Vamos lá CBF Tá demorando Meu Deus do céu A gente quer estudar E o povo não libera Andres Valeu Parcerio Obrigado Avisar a todos aí Sobre a live amanhã Do João Com o Alcides Skag Que vai ser Top demais Falando sobre pedagogia De jogo Acompanhe aí Os avisos E as próximas lives Também a gente vai avisando aí Valeu meu amigo Obrigado a todos Pela presença Anderson Só pra terminar O Zé Elisa Um amigo meu Que falou Nós chutava até Bola de areia Cara Não é à toa O cara chuta forte não Entendeu Não é sorte gente Vamos trabalhar Pega no pesado É isso aí Valeu parceiro Abraço a todos Nós